A equação da reta consideramos um sistema de eixos formado por um eixo dos y na vertical e o eixo do x na horizontal e consideramos uma reta qualquer, designamos por R. E uma variação de x, chamemos aqui delta x, e uma variação, a correspondente variação de y, delta y. Portanto, quando o x varia deste ponto aqui para este aqui, o y varia correspondente ao comprimento que aqui está. Uma das particularidades que as retas possuem, e são as únicas curvas a possuir essa particularidade, é que se eu marcar esta variação de delta x numa outra zona qualquer do gráfico, por exemplo, se eu marcar a variação de delta x, digamos, aqui à frente, suponho que isto que é delta x, e portanto vou ter aqui mais outra variação de delta x. Portanto, ao todo, tenho duas vezes delta x. A variação vertical volta a ser delta y, porque se esta medida for igual a esta, este ângulo aqui também é igual a este ângulo aqui, e portanto esta variação em altura, digamos assim, vai ser igual a esta, e portanto aqui vamos ter duas vezes delta y. O que interessa dizer aqui é que, qualquer que seja a variação de delta x, a divisão da variação delta y correspondente pela delta x, ela mantém-se constante. Portanto, para este primeiro caso temos delta y sobre delta x, para este caso aqui, e para este caso aqui temos 2 delta y sobre 2 delta x, e temos aqui este quociente, que dá exatamente a mesma coisa, delta y sobre delta x. podemos aliás verificar que para uma dada variação delta x, a variação delta y é a mesma para quaisquer duas retas paralelas entre si, porque novamente temos aqui a mesma medida, temos aqui o mesmo ângulo aqui e aqui, e portanto esta variação vai ser a mesma que esta aqui. E, dependendo do que esta grandeza no eixo horizontal, e no eixo vertical e no eixo horizontal, dependendo do que estas grandezas sejam, a divisão desta quantidade por esta, dá-nos, a divisão de delta y por delta x, dá-nos a quantidade de delta y por unidade de delta x. É isso, como já vimos atrás, que a divisão faz. Como sabemos, uma reta é definida, dados quaisquer dois dos seus pontos, por exemplo, este ponto aqui, x2y2, e o de baixo, x1y1, e vemos que, neste caso, o quociente delta y sobre delta x, é igual ao quociente da diferença das ordenadas, a diferença dos valores em y, podemos pôr aqui, pela diferença das abscissas, a diferença dos valores de x. E isto, quaisquer dois pontos da reta, darão origem a este mesmo quociente. Vamos designar este quociente por m. Dado, então, um ponto genérico desta reta, com coordenadas x, y, o que é que a gente sabe? Que a diferença de coordenadas entre o ponto genérico e o ponto x, y1, a dividir pela diferença das abscissas, é igual ao m, porque ela é a mesma para quaisquer dois pontos, sejam eles quais forem. Então, y menos y1 sobre x menos x1, dá o mesmo valor que este m. E daqui é fácil tirarmos a equação da reta, resolvendo esta equação em ordem a variável y, passamos o x menos x1 para o outro membro a multiplicar, obtemos esta expressão que aqui está, e depois, desenvolvendo isto, obtemos mx menos mx1, passando o menos y1 para o outro membro, obtemos mais y1 aqui, e chamando b a esta expressão, que é uma expressão constante, se nós deixarmos variar apenas um dos pontos yx, e deixarmos o outro fixo, obtemos a equação chamada equação da reta, na forma reduzida. A forma reduzida da equação da reta. Como exemplo, vamos obter a equação da reta que passa por estes dois pontos, o ponto de coordenadas 1, 2, e o ponto de coordenadas 2, 1. Começamos por, queremos para já obter uma equação deste tipo, começamos por calcular o m, escolhemos qualquer ponto, por exemplo, este aqui como o nosso ponto 2, este aqui como o nosso ponto 1, as diferenças de y ficam em cima, é 1 menos 2, portanto, vou por aqui, 1 menos 2 em baixo, e as diferenças de x é 2 menos 1, ficam em baixo, vou por aqui, e isto dá menos 1. Portanto, depois de calculado o m, a equação da reta é esta. Agora, para calcular o b, como as coordenadas de quaisquer dois destes pontos, ou de qualquer ponto da reta, devem satisfazer a equação respectiva, nós substituímos, por exemplo, as coordenadas deste ponto na equação, onde está o x, vamos por 2, onde está o y, vamos por 1, resolvemos isto em ordem e é b, e isto dá b igual a 3. Então, a equação da reta, na forma reduzida, vem y igual a menos x mais 3. Podes facilmente ver que, por exemplo, o ponto 1, 2, que é este aqui, pertence à reta. Como é que nós vemos isto? Substituímos o x por 1, e o y por 2, e obtemos 2 igual a menos 1 mais 3, e como vês, é uma igualdade correta. O mesmo para o outro ponto, 2, 1, substituímos y por 1, e x por 2, obtemos uma igualdade correta. Se escolheres um ponto qualquer que esteja fora da reta, por exemplo, ponto 1, 1, se substituímos as coordenadas do ponto 1 na equação da reta, vês que obtens uma igualdade falsa. Resumindo, a equação da reta é satisfeita unicamente pelos pontos que estão sobre ela, e é falseada por todos os pontos que estão fora da reta. Para terminar, a equação geral da reta é uma equação desta forma. Vês que podes facilmente resolvê-la em ordem a y e obter a equação na forma reduzida. Esta equação é mais prática porque dado um valor de x, nós resolvendo esta expressão calculamos logo y, ao passo que aqui temos que primeiro pôr em evidência y. Portanto, esta equação é mais geral do que está em baixo. Se tivermos uma reta vertical, como esta que está aqui, que cruza o eixo x no ponto 3, a equação dela é uma equação como esta, porque podes observar facilmente que todos os pontos que estão sobre esta reta têm coordenadas x de 3, variando apenas y. Variando y, andamos sobre a nossa reta. E, portanto, substituindo, substituindo as coordenadas deste ponto nesta equação, trata-se de quê? De substituir o 3 aqui, e a equação bate sempre certa. Portanto, é satisfeita para todos os pontos que estão sobre esta reta, e é falseada para todos os pontos que estão fora dela, porque todos os pontos que estão fora dela têm uma coordenada de x diferente de 3. Para uma reta horizontal, a equação é também muito simples, é esta, e podes verificar facilmente que todos os pontos que estão sobre esta linha têm uma coordenada x que depende do ponto A, sendo a coordenada y sempre 2. Portanto, se nós substituirmos as coordenadas de qualquer ponto sobre esta reta aqui, substituirmos o y e verificamos esta igualdade. Todos os pontos fora desta reta têm coordenada y diferente de 2, no sentido em que se estiverem ligeiramente acima a coordenada de y é maior que 2, e se estiverem abaixo é menor que 2, e portanto, as coordenadas de quaisquer desses pontos, quaisquer desses pontos substituídas na igualdade, faleceu-na.